Olá meus amigos que acompanham o nosso canal Caraguá Urgente 18 horas em Caraguatatuba Trago imagens para os senhores E informações que no momento não chove A chuva que passou hoje aqui não trouxe maiores transtornos Não foi igual o Litoral Sul, Lação Vicente, Praia Grande, Santos, Mongaguá, Itanhaém Que sofreram demais com a chuva E Caraguatatuba segue no seu ritmo normal, no dia a dia Essa é a movimentação agora do final de expediente E 6 horas, o pessoal saindo, fechando, indo para casa, fechando o comércio Fechando os escritórios, indo embora para casa Os senhores acompanham a ambulância do SAMU Vem prestar o serviço aí Os motoboys E o trânsito Então, a serra, um pouquinho a margem da serra Tá lá, tem um pouco de chuva na serra Mas nada grande Os pluviômetros indicam a média de 50 milímetros Nas últimas 72 horas E vamos acompanhar a noite aí Para ver se vai ter alguma chuva mais forte ou não Porque a chuva, ela veio Da frente frio, se não mais a pressão E seguiu o sentido norte Passou aqui, Vaptivupti Foi bater lá em Ubatuba A Ilha Bela nos protegeu de novo E deslocou a chuva maior para Ubatuba Um abraço e qualquer coisa Tamo de volta com maiores circulações Até aí Tchau